Música Quem está conosco é o Júlio Mocuno, que já esteve no Bom Gomei passado. Obrigado pela sua presença, Júlio. Agradeço. O Júlio é meu mestre aqui na área de alimentação sadia, sadia no sentido de pratos aqui orientais, né? Então o Júlio vai fazer uma salada para nós, uma salada primavera, que na verdade chama-se... Salada Harusami. Harusami, você viu que nome fácil, né? Harusami. O que quer dizer? Harusami. Haru em japonês é primavera. Haru. É, Harusami é a salada primavera. Salada, então está aí, ó. Salada primavera. Que é uma salada, que ele vai falar um pouquinho dos ingredientes aqui da salada e depois nós vamos começar a fazer. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a primavera em si, no que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Bom, para vocês terem uma ideia, para montar todo esse aparato aqui, para fazer o programa, já foi uma demora danada. Porque são muitos detalhes que a gente... é fácil de fazer, mas são detalhes que a gente tem que acompanhar aqui para fazer esse prato. Mas como todo prato oriental tem uma... tem uma primora, assim, de se fazer, bastante grande. Então, bom, quais são os ingredientes dessa salada aí? Não, primeiro é uma salada de Harusami, é... é uma... uma salada à base de macarrão. Macarrão de arroz. Macarrão de arroz. A salada primavera, ela tem essa característica por ser colorida. Então, os ingredientes que a gente vai colocar, sempre tentar compor as cores. Aqui, no caso, a gente vai usar o pepino para dar o tom verde e a alface também. O alaranjado vem da cenoura e mais o canicama, que a gente usou um canicama à base de salmão também. Ele tem uma cor alaranjada. Nós vamos fazer uma omelete, uma omelete que vai dar o tom amarelo no prato. Então, fora isso, tem uma coisa que é tipicamente japonês, que é alga. A alga. A gente vai colocar alga. É alga seca. Aqui nós vamos colocar, quer colocar já na água? É, vamos colocar na água. Pode ir só. Olha, você está vendo, está seca. Você encontra isso seca, né? Seca, eu decidi. Compre de pacote. Compre lá com você, você tem lá, né? Tem também. Como é que chama lá? Lá é Suíme, na Coronel Quirino, em Campinas. Campinas. Isso. Coronel Quirino? 1977. Suíme. Então, vamos colocar na água. Põe um pouquinho só. Pode pôr aqui, ó. Aqui, já põe aí? Já põe. Vocês vão ver como que isso daí vai crescer, né? Então, olha, a gente põe na alga seca. A gente põe na água. E aí ele vai deixar hidratar. Você vai cortar primeiro os legumes? Primeiro eu vou cortar os legumes. Tem um cortador já específico para isso, né? É um cortador que a gente usa mais na cozinha japonesa. Que ele, só para ter uma ideia, eu vou ralar um pouco da cenoura aqui. Ele corta e já faz aquela... Já faz. Mas você está falando da primavera, quando você corta. Então, a primavera é uma estação que, quando a gente fala em primavera, o que a gente já lembra na hora? Flor. Flor. E o que os chineses, na medicina chinesa, pedem para fazer? Colocar justamente o que acontece na natureza para dentro do nosso corpo. Sim, dá aquela sinergia ali. Como flor lembra aroma, cheiro, lembra também cor, então nós vamos justamente colocar sabor e cor para dentro do nosso corpo. Então, vamos. Então, essa é uma... Esse é um dos ingredientes. Pode pôr aqui nesse prático, né? Isso. Outra coisa é o pepino. Vamos dar esse tom. Pepino também. Pepino também. Então, a gente corta ele aqui. Corta o pepino no meio. E a gente troca a lâmina. Interessante esse seu cortador aqui. É, porque esse daqui, como é de uso para restaurante, então ele tem um sistema de troca de ferramental extremamente rápido. Prático, é. É só para lavar. Esse daqui já é solto justamente para poder lavar rapidinho, né? Então, aqui a gente já trocou a lâmina e aqui a gente vai trabalhar no pepino. E olha, utilizando justamente a casca para dar o tom verde. Olha aí. Sai fatiadinho, bonitinho, olha. Já pode mostrar já a alga, como ficou nesse pouco espaço de tempo. É, olha aqui, ó. Acabou de hidratar, ó. Olha o tamanho que ele... Olha aí. Olha que estava sequinho. Já está hidratando, né? Beleza. Vamos deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora vem o caninho. O caninho, é... Tem caninho que é facinho de cortar. Basicamente a gente corta na... Porque ele já vem meio que desfiando. Então, é só abrir aqui e já... Está desfiado. Está desfiado aqui. Então... Então, o caninho. Mais um. Bom, basicamente... Agora vamos preparar o molho. O molho. O molho. A gente aqui tem o shoyu, tá? Shoyu. Mas o ideal seria assim. A gente tem alguns cuidados, porque o... Esse que é que nós estamos... Esse daqui é o saquê mirim. Saquê mirim que é próprio, é o saquê próprio para a culinária. É o saquê para a culinária. Pode beber, né? Esse aqui não dá para beber, porque ele é próprio para a prepara de prato. Ele é meio adocicado, né? Pelo próprio processo de saquê. Ok. Ele deixa... Então, a gente usa duas, a mesma medida. A mesma medida. Quantos ml mais ou menos de feina? A gente vai fazer em função do prato. Às vezes, a pessoa pode fazer um quarto de xícara com um quarto de xícara, mas se quiser fazer uma quantidade, mas sempre a ideia é basicamente a mesma. Então, já foi o shoyu, o saquê mirim. Shoyu e o saquê. Aí, vamos colocar o óleo de gergelim e um pouco de açúcar. Mas antes de colocar o óleo, vamos colocar um pouco de açúcar. Açúcar mascavo. Isso. Tinha umas colheres ali, ó. Tá. Açúcar mascavo. Aqui a gente tem o açúcar mascavo para dar uma docica. Estamos fazendo agora o molho que vai acompanhar essa salada primavera. Só um pouquinho, porque o saquê mirim também, ele já tem adocicado. Então, é só para dar uma docica. Depois que você vai pôr o azeite de... Isso. Esse aqui é o óleo de gergelim. Óleo de gergelim. Olha, cheiroso. Esse é muito bom. Quanto você põe? A gente, na verdade, o molho assim, a gente até agrega um pouquinho mais. Se quer um pouco mais de cheiro de... De óleo de gergelim. Pode colocar mais. Isso. E aqui vem também o limão. O limão. Meio limão. Um pouquinho menos de meio limão. É, um pouco menos de meio limão já dá. Isso aqui, na verdade, é tempero a gosto. Agora sal. O sal, na verdade, tem que experimentar um pouco. Tem shoyu extremamente salgado? Eu acho que já está bom esse... Hum, está bom. Pode ir de gergelim realmente. É. Algumas variações. Está vendo? Não precisa pôr sal. Então você sempre está fazendo aí, experimenta. Não vai botando tudo os temperos. Depois não tem mais sal, depois não tira mais. Uma característica dos pratos orientais é o uso de gengibre. Então que dá o ponto do picante. Então a gente pode... E o gengibre extremamente raspa um pouquinho. Tira a casquinha. Tira a casquinha aqui. Nossa, pode falar. E aqui a gente vai usar um ralador próprio de gengibre, tá? Que é mais fininho. Que é um mais fininho e ele não é vazado. Esse que é o interessante, ó. Um ralador, ele não é vazado para não ficar preso. Entupido, né? Entupido. Então aqui, na verdade, só rala. E fica aí mesmo. E quando for lavar... Fica uma pastinha, né? E quando for lavar, é só passar água nesse sentido... Sentido que tira. E já tira o gengibre. E vamos partir para o macarrão. O macarrão aqui está cozido, mas... O processo de cozimento desse macarrão é extremamente fácil. Como é feito de macarrão... De arroz. Ele cozinha extremamente rápido. Então toma cuidado. Põe com água quente já? É, já pega água quente. Água quente. Você pode pegar água quente. Deixa, põe o macarrão. Pode já desligar o fogo. Pode. Desliga o fogo. E aí, basicamente, coloca o macarrão um minuto já. Um minuto. Então a água ferveu, ferveu a água. Ferveu, isso. Ferveu a água, você desliga. Desligou a água, joga o macarrão. Isso. Então já fizemos a primeira etapa, que é o molho e os legumes que a gente já fatiou. Agora nós vamos preparar o omelete que faz parte da salada, é isso? Isso. Ok, então vamos lá. Primeiro quebra o ovo. Quebra o ovo. É só para fazer uma omelete bem fininha. Fininha. Então, dois ovos. Aqui eu estou vendo esse gegirinho aqui, nós vamos pôr depois, né? Vamos colocar no final, para dar uma ajeitadinha. Bate o ovinho com um pouquinho de sal. Quer que eu acenda o fogo já? Pode. Pode acender. Importante, olha, não bater muito o ovo. O pessoal às vezes acha que quanto mais bate, aí começa a partir, não consegue. Então é só quebrou, homogenizou. Então a gente dá uma untadinha. Um pouquinho de azeite. E aí vamos para o omelete. Gostei da sua omeleteira aí, viu? É, omeleteira quadrada, porque lá quando ela é redonda... Não, quando aqui é redondo, lá é quadrado. Lá é quadrado, quando lá é quadrado, aqui é redondo e vice-versa. É, essa omeleteira aqui é especificamente para sushi. Sushi? Isso, porque ele é usado justamente para fazer o recheio do sushi. Entendi. Você vê que é uma... É, basicamente é uma folha só de ovo, né? De ovo para poder... Já soltou a nossa paqueca. Aí, gente, solta aqui, deixa esfriar. A folha. Então, olha, tem que azeitar bem. Mesmo sendo tefal, você passa bem óleo, espalha bem óleo. Porque se a gente não passar óleo direitinho, você está vendo, olha, como pegou um pouquinho aqui. Pois na hora você tirar, você vai ter dificuldade. Então, você banha bem ela de óleo assim, vai ficar por igual. Então, agora vamos montar. Aí o pessoal fala, mas como que consegue cortar bem fininho? Basicamente, a gente corta em duas partes. Duas partes. Aí dá uma enroladinha. E aí vai. Enrolou e aí vai. Ah, porque vai fazer as tirinhas. É, as tirinhas. Olha a manha dele, entendeu? Faz fininho, põe uma sobre a outra, rola como se fosse uma rocombole aí. E aí vai cortando bem fininho aqui. Então, tá bom. Então, aqui já está o omelete. Então, agora a gente pega uma travessa. Geralmente, quando usa... Quer tirar essa tábua? Isso. Vamos tirar a tábua. Vamos pôr para cá. Vou ver aqui, espaço que eu não falo. Geralmente, a pessoa se tem travessa ou branca ou transparente. Então, a gente, só para dar um fundo, porque o macarrão é branco, a gente forma uma cama de uma alface ou brúcula. A brúcula também fica bom, hein? A brúcula fica bom. A gente também gosta de rolar. Sempre para dar um pouco de contraste no prato. Vou drenar essa água aqui. É, então o prato aqui. A gente põe aqui a alga. A alga. Aí põe o... Ah, para você poder dar uma misturada neles aqui na mão. Porque senão fica muito difícil querer fazer isso. Cenoura. Cenoura. O que mais? Aí tem um pouco de omelete. Vai pôr tudo? Eu vou pôr uma parte só. Tá. Aí você vai misturar aqui, ó. Aí já dá uma misturadinha. Põe aqui no meio. A gente mistura aqui. Fazer essa mistura para dar esse colorido. Olha que bonito que fica, né? Olha como que, né? Que já dá uma outra. Cresce, o visual dele cresce. Exatamente. O ovo ali, o omelete. Aí, olha, porque... Pelo visual que vocês estão vendo, é o primavera está aqui, moçada, ó. Bem colorido. Tá, tô comendo. Tô comendo. E acho que a gente tem que colocar mais um pouco do verde aqui, do pepino. Pepino. Olha, já você vê que... Aí, já deu uma consiga. Só isso aqui já é uma salada, né? Vamos abrir aqui esses pepins. Isso. Aê, beleza. Tá certo. Então a gente vai aqui... Que hora você vai pôr o macaco? Ah, é justamente agora. Pode pôr já? Isso. Mas vai pôr aqui direto. Eu vou fazer o seguinte. O ideal seria, às vezes, você vai misturando aos pouquinhos, porque senão fica só o macarrão no fundo. Daí não é bom ficar misturando muito, porque senão acaba quebrando. Isso, porque o macarrão também quebra, né? Quebra, é isso aí. Então, olha, bem suave, bem de leve, pra você não... Movimento suave, pra você não quebrar muito o macarrão. Porque aí ele fica... É, é... Muito... Olha como que já... Olha, e vai ingredientes. A salada é sadinha, hein? Tô vendo um tomate sobrando aqui pra cortar depois. Vai cortar o tomate? Vamos cortar o tomate depois, né? Vou cortar, então vou deixar você cortar. Então vamos lá, aqui tem uma quantidade já aqui, o suficiente, pra montar esse prato pelo menos. Não posso tirar? Pode. Vai vir aqui, né? Então olha, olha como que é uma salada extremamente bonita, então aqui a gente vai fazer um arranjinho só pra terminar. O tomate e o gergelim, vai por cima. Vai por cima, e o molho vai por cima também. Aí pega uma... A semente de gergelim. De gergelim. A semente de gergelim, olha que maravilha. Eu tô falando, tô entretido aqui, eu não tô falando nada aqui. Vamos colocar o molho aqui. Tá perfumado, hein? Esse é óleo de gergelim. Óleo de gergelim é uma delícia. Realmente. Nota 10. Bom, agora nós vamos pra aquela parte deliciosa, né, Júlio? Que é experimentar o prato já com aquele... Eu vou pegar aqui do fundinho, porque eu sei que... Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o molho ali, ó. Ó. Com um pouquinho aqui nesse... Essa alga aqui. Hum, tá cheiroso, hein? Tá cheiroso, hein? Isso aqui tá sabendo. Tá cheiroso, hein? Olha. E é fresquinho, hein? E ó. Nota 10. Ó, você viu? Botaram até um guardanapinho aqui. Olha que frescura. Pois é. A produção aqui tá melhorando, viu? Tá. Excelente. Júlio, obrigado pela sua presença. É, eu que agradeço. Obrigado. Mais uma vez, onde fica a Swim? A Swim fica na Rua Coronel Quirino, 1977, no Cambuí. Em Campinas. Você pode encontrar esses produtos pra você fazer sua salada primavera aqui no programa Bom Gourmet. Obrigado pela sua presença, então, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado. O programa Bom Gourmet fica por aqui. Uma boa semana e até o próximo Bom Gourmet. O programa Bom Gourmet fica por aqui.